Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título, mais um vídeo da profissão, esse é o número 17, um vídeo que vocês pedem tanto, o vídeo mais esperado de todos. Então, vamos lá. Como eu tenho falado, respondido em alguns comentários, gente, não tem tido mais assuntos que eu já não tenha comentado com vocês. Então, o que eu não quero é que os vídeos fiquem repetitivos e tudo mais. Então, é por isso que tem demorado mais, porque eu fico juntando as perguntas de vocês, que falam que vale a pena colocar num vídeo, que pode ser dúvida de outras pessoas, eu junto, escrevo aqui no meu caderninho, coloco aqui vídeo 17 e vou escrevendo. Só que tem muitas coisas que eu já respondi em outros vídeos, entendeu? Então, é por isso que às vezes demora um pouquinho para juntar o material para justamente não ficar algo repetitivo, tá? Então, é isso. Então, para quem está assistindo esse vídeo agora e que se interessa justamente pela profissão, não por maquiagem, comprinhas e caixinhas de beleza que também é do canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos antes de fazer a tua pergunta, porque com certeza a sua dúvida estará nesses vídeos passados aí. Então, vamos lá, vamos começar. O Arthur me perguntou, beijo Arthur, a gente se fala pelo Face de vez em quando. Sobre o uniforme, como é que funciona? Se é a gente que compra, a empresa que fornece, bom, Arthur e todos os outros que têm a mesma dúvida, a empresa que fornece o uniforme. Por exemplo, algumas peças, como no caso o sapato dos meninos, é os meninos que têm que comprar. Não sei por que cargas d'água, mas no caso das meninas, o sapato também é fornecido. Então, a gente tem na empresa onde eu trabalho, né? Isso vai variar de empresa para empresa, mas aonde eu trabalho, a gente tem algumas peças para usar, para poder diversificar um pouquinho o nosso uniforme, que é um vestidinho de verão, um vestidinho de inverno, calça comprida, saia, que é o joelho, o blazer é o mesmo, é um modelo só. A gente tem uma blusa, uma camisa de manga comprida, uma camisa de manga mais curtinha, que é a mais soltinha, e tem uma camisa que é a que eu só uso, que a maioria usa, que é a mais fácil, é a suplex, que a gente chama que é um tecido mais coladinho, branquinho, que com certeza vocês já viram aí nos aeroportos da vida, gente, com esse uniforme. Então, tem todas essas opções. Aí, para quem tem cabelo curtinho, tem uma tiarazinha, e para quem tem cabelo maior, que tem que usar amarrado, é um elástico também padrãozinho, e também tem uma fivelinha que a gente recebe para colocar em cima desse elástico, é opcional, você pode pôr ou você pode não pôr. Então, o uniforme é dado pela empresa, a gente tem um tempo, cada peça tem um tempo determinado de uso, eu não me lembro agora de cabeça, mas, por exemplo, os sapatos seriam, acho que seis meses, então, são dois sapatos, e você vai trocando dentro desse prazo. O blazer é mais tempo, a mala também mais tempo, então você chega num determinado momento que vence aquela peça, aí você espera um mês certo de ir, que é conforme a sua matrícula, você vai num setor de uniformes, se tiver a peça, você vai lá e consegue fazer essa troca, você sempre devolve a antiga e pega a peça nova, tá? É assim que funciona. Então, o uniforme é a responsabilidade do tripulante, a gente tem que manter ele limpinho, passadinho, tudo certinho. Nos voos nacionais, o acordo com o hotel e com a empresa é de lavar o na empresa onde eu trabalho, gente, isso não é regra geral pra todas as companhias, veja bem, eu só posso falar do que eu tenho conhecimento. Então, a gente tem direito a uma peça ser lavada, então, geralmente, a gente lava a blusinha, que é o suplex, né? A lavanderia é sem preço, sem... não é o tripulante que tem que pagar, é uma cortesia, digamos assim, nos hotéis nacionais, nos internacionais não tem. Então, como que a gente faz? A gente leva, várias meninas me perguntaram, como que você faz esses voos longos? Bom, você leva uma outra peça de uniforme, você leva ou a calça, você pode voltar com a mesma, né? Por exemplo, você vai no voo e você volta com a mesma calça. Eu sempre tenho uma de reserva ou uma calça ou uma saia no caso de acontecer alguma coisa, rasgar, cair alguma coisa que suja a calça, eu não vou pagar lá fora pra lavar, porque vai ser bem mais caro. Então, eu sempre tenho uma peça sobressalente no meu porta-casaco. Então, geralmente, e a blusinha também, como a gente não tem esse acordo de lavanderia fora do Brasil, a gente leva uma limpa pra trocar, né? Então, aí você vai com uma e leva a outra na mala ou no seu porta-casaco, enfim, e você troca. É assim que funciona. Existe um padrão também, não existe padrão mais assim, ah, todo mundo tem que estar de saia, todo mundo tem que estar de vestido, não. Então, existe essa variedade de modelos, você pode usar como você quiser. O que existe são algumas regras na empresa, que eu vou falar pra vocês em seguida aqui sobre imagem pessoal, tá? E... Inclusive, eu já vou falar agora, depois eu pulo aqui e entro no outro tópico, porque a gente já tá falando de uniforme, então tem tudo a ver. Então, o que eu digo, em voos internacionais, por exemplo, a gente tem que estar na recepção, ir pra aeronave, recepcionar o passageiro, tanto no embarque quanto no desembarque, e sair da aeronave sempre de blazer. Isso é um padrão estabelecido pela empresa, pra que fique todo mundo igual, todo mundo de blazer. E, é claro, cada empresa tem as suas regras, né? Também foi pergunta de alguém que eu não coloquei o nome aqui, padrões da empresa, como se comportar na empresa? Bom, tudo tem manual, gente. Tudo tem regra. Eu brinco que a aviação é meio que... como no quartel, porque o horário você não pode... o horário é aquele, 5 e 50 e 8 é a tua apresentação, né? Esses quebradinhos, não é nem mais nem menos. Então, você tem que ser preciso nos horários, na sua imagem pessoal. Então, a gente tem manual pra tudo. Então, na empresa onde eu tenho, temos o manual de... que é chamado de manual de imagem pessoal, que a gente tem aqui, eu tenho o meu impresso aqui em mãos, pra sempre consultar quando... quando... é preciso, que você tenha alguma dúvida. Tem uma frase bonita aqui no início, que foi sempre que eu não pego... claro, a gente decora, já sabe o que pode e o que não pode, né? O sorriso é fundamental pra quem lida com pessoas, né? É a nossa frasezinha que a gente tem aqui que a gente tem no nosso manual. E realmente é. O sorriso é fundamental pra quem lida com pessoas. E aqui a gente tem um pouquinho no nosso manual, fala sobre a história, né? De qual foi escrito o nosso informe, né? Quem fez, estilista, enfim. Fala sobre encantar o cliente, tudo mais. E aqui, gente, quando eu falo que é bem cheio de regras, que é bem disciplinada, a profissão de comissário de voo é isso. Até mesmo no uniforme. O lado que a gente... que as comissárias podem levar bolsa. Como que elas podem levar bolsa? Não pode usar aquela alça maior que é no ombro, só a alça de mão. Aquela asinha que a gente usa aqui na lateral do blazer tem que ser do lado esquerdo asinha. Do lado direito você geralmente tem algum pin de comissário do mês, ou alguma coisa que você faz parte de algum grupo do PIS, por exemplo. Ou medalhinha de cada 10 anos de empresa você ganha um brilhantinho, uma medalha, tal. Enfim, isso fica do seu lado direito. Então, do seu lado esquerdo sempre asinha e o crachá. O padrãozinho de... tem um lugar no blazer pra você colocar o crachá, lugar na camisa, pra você colocar o crachá. Então, não é em qualquer lugar que você põe na cintura, pendurado, não. É ali naquele local específico. Acessórios, gente. Fala muito de... dos acessórios. Claro, mas pras meninas, né? Os meninos, na verdade, eles só usam... no caso da minha empresa, eles podem usar só relógio e aliança. Então, não pode ficar usando... pode usar corrente, mas sim que tá por dentro, não pode estar aparente. Não pode usar brinco, não pode usar piercing. O relógio também tem um tipo de relógio. Você não pode colocar um relógio lá muito esportivo. Tem todo aqui nesse manual as regrinhas, as sugestões de... de... como deve ser o relógio. Também pras meninas. óculos. A gente nunca pode ficar com óculos aqui em cima, estando uniformizada com óculos assim, sabe? Em cima que a gente puxa o óculos pra cá. Não pode. Ou pendurado na peça do uniforme, pendurado aqui no lenço, pendurado seja onde for. Não pode. Óculos está ou no olho ou está no estojo, dentro da bolsa. Aparelho. Pode usar aparelho também. É uma pergunta que todo mundo faz. Pode. Só que não pode colocar elástico colorido. Aquelas roxinho, rosinha, laranja. Você vai ter que colocar o transparente, né? Ou aquele branquinho que parece que você nem usa aparelho. Agora tem. Óculos. Também pode usar óculos, mas também tem um padrão de armação. Por que isso, gente? Porque se não, você imagina, você vai numa empresa e aí tá um lá com a comissária. Uma lá com piercing, a outra tá com um anel que parece uma batata doce no dedo, tão grande. Outro tá com batom roxo, o outro tá de cavanhaque, o outro tá com cabelo espetado, o outro daí descendo, desce um sem blazer, outro com óculos pendurado aqui. Descaracteriza. Fica feio. Então, tudo isso é pra compor uma imagem, pra gente ter uma imagem bonita. Quando a gente olha aquela tripulação andando ali, praticamente estão todos iguais. É assim que é pra ser. Não é que é pra ser robotizado. Agora está perfeito. Antigamente, tinha aquele coque com rede, era batom só vermelho. Eram umas regras muito duras, assim, de se cumprir, eu diria. Mas, agora tá mais maleável. A gente pode usar o cabelo... Ó, se eu cortar o meu cabelo mais uns três dedos aqui, que ele fique bem batendo no ombro, eu posso usar o cabelo solto já. Coisa que não podia. Não precisa usar aquela... Não usa mais coque com aquela redinha, que era muito feio. Se eu não quiser usar batom vermelho, aquele vermelhão, não precisa usar. Eu posso usar o batom nude, o batom mais claro. Então, várias coisas ficaram mais flexíveis, porém, ainda mantém-se aquele padrão que é bonito, pra justamente não ficar como eu falei pra vocês. Aquele carro alegórico, né? Cada um vai de um jeito. E aquela coisa, gente, você não pode falar, ai, usa o bom senso. Bom senso não existe. Porque a mesma coisa que você convidar Elke Maravilha pro teu casamento, você fala, olha, Elke Maravilha, você usa o bom senso? No mínimo, ela vai usar uma peruca roxa. Por quê? Porque pra ela, bom senso é aquilo. Então, não existe a palavra bom senso. Então, você tem que ter um visual limpo. Essa que é a palavra. Um visual limpo. Então, por isso que a gente tem essas sugestões a serem seguidas aqui. Tatuagem, não pode estar aparente com uniforme. Piercing também, não é recomendado, não pode usar com uniforme. As unhas. Fala da unha estar bem feita. Antigamente era só o vermelho que a gente podia usar honrenta. Agora, aí era o vermelho tanda, que era o vermelho bem tomate, que eu particularmente adoro. Então, agora você pode usar tons de vermelho, você pode usar tons pastéis e pode usar a francesinha também. Agora, não pode ainda usar verde, roxo, marrom, laranja, essas cores que a gente, pink, que a gente ama. Laranja é dessa cor, da cor do meu batom aqui. Amo, ama, mas usa na folga. Usa na folga, minha filha. Usa na folga. Meninos, não é pra pintar unha, pra passar base, nada. Precisa unha bonitinha, limpinha, feita com típula, tudo bem. Mas nada de ficar passando base, essas coisas. Estar limpo, né? A mulher não, as meninas têm mais opção. Fulseira, também não pode encher de pulseira, gente. Não pode. Brinco. Eu mesma tenho cinco furos na orelha. Você imagina. Se eu vou lá com os meus cinco brincos aqui, boto uma argolona e tal. Primeiro que a argola é questão de segurança, né? Você imagina com um brinco desse daqui numa emergência, aquela coisa baforida, a primeira coisa que rasga é a orelha. Então, é claro que você vai colocar um brincozinho que vai no lóbulo da orelha só, que não vai te causar problema nenhum, não vai enroscar em nenhum lugar, entendeu? Também tem essa parte da segurança. segurança. Certo, queridos? Que mais? Deixa eu ver. Blazer já falamos. Não pode usar o blazer aberto. Então, se você está com uniforme com blazer, você não pode estar com o blazer aberto. Ou ele está fechadinho, com um cinto bonitinho, ou ele está dobradinho dentro do seu porta-casaco, se tiver calor esses dias aí de calor que tem feito. A mesma coisa que os meninos também não pode usar o blazer aberto, usa botuadinho. Ou agora, no verão, foi liberado que eles guardassem o blazer no porta-casaco. Mas é uma situação temporária também, porque é verão, porque tem feito muito calor, mas padrão é padrão. Padrão é para ser seguido. Se você não se adapta a regras, a ter essa disciplina, não vai funcionar na aviação, porque... Ai, mas você vai lá na manicure. Ai, passa esse rosa. Ai, não posso, porque eu tenho um voo amanhã. Tem tantas outras opções. É porque... Ai, mas você não pode. Não pode. Usa na folga. Você pode tudo na tua folga. Você pode fazer quando você não está uniformizada. Mas se você está com o uniforme, você está representando a empresa. E se a empresa que você trabalha pede para que você siga determinadas normas, por que não fazer, né? Lenços. A gente pode usar o lenço de várias formas. Eu tenho um videozinho que eu gravei para vocês com algumas formas, algumas ideias de usar lenço. Certo, gente? Então, acho que de regras de uniforme, imagem pessoal, acho que ficou tudo bem esclarecido, né? Se faltou alguma coisa, depois vocês me perguntam, via face, via comentário, de alguma maneira. Certo, amores? Que mais? Ah, me perguntaram. Agora, quando a gente passa na seleção, aquele treinamento que a gente faz na empresa, como é que é? Você se reprova ou não? Sim, reprova. Você pode ser demitido, sim, nessa parte do treinamento. Ali, você está sendo observado todo o tempo, pelos instrutores, pelos funcionários, onde você está fazendo o seu curso. Então, tome cuidado. Tome cuidado com a sua postura, tome cuidado com o que você fala, porque você está sendo observado, sim. Ali, nesse período, que se não me engano, 30 dias, você vai estudar os equipamentos que você vai voar, que a empresa opera, para que você tenha aquela carteira, as carteiras de voo. Você vai estudar a imagem pessoal, o que é você pode, o que você não pode, o que é recomendado, o que não é recomendado. Tudo nesses 30 dias da empresa, seus deveres e suas obrigações, seus direitos, tudo isso você vai ter nesse tempo. E pode, sim, ser demitido nesse período. Então, é a disciplina que eu volto a falar. Em todos os lugares, em todos os departamentos da empresa. Está com o crachá da empresa, você lembre-se que você está representando a empresa. Você não é mais a pessoa, não é pessoal. Até quando eu falo, brinco, eu brinco não. Eu falo um briefing, geralmente, com a minha equipe. Eu digo, quando o passageiro está irado, que ele vai falar, que ele vai brigar com você, é difícil, claro. Mas você tem que entender que não é pessoal. Não é com a Maiana que ele está brigando. Ele está brigando com a TAM, na verdade, porque perdeu a bagagem dele, porque ele perdeu uma conexão, porque ele escolheu um lugar há três mil anos atrás, que era para ser ali e depois foi fazer o check-in e não era mais. Então, ele está nervoso, chateado com a empresa. Não é com você, não é pessoal. Não é pessoal. Então, quando a gente consegue tirar isso aí do profissional do pessoal, é muito mais fácil de se trabalhar. Mas é difícil. Isso aí é com a maturidade, inteligência emocional e tantas outras coisas que a gente aprende na nossa vida aí, apanhando, né? Para a gente ter mais tranquilidade, aprender a ser feliz, não levar as coisas assim tão a ferro e fogo. Então, você pode, sim, ser demitido nesse tempo. Então, esse tempo aí você vai se enquadrar na parte técnica da empresa, no que você vai voar, os equipamentos que você vai voar e na parte de, como eu falei, dos direitos aí, deveres, obrigações e tudo mais. E também tudo que a gente teve, aula de, lá no curso, algumas coisas, né? Regulamentação, segurança de voo, essas coisas, tudo a gente vai rever, vocês vão rever nesse período de treinamento, quando vocês são admitidos. E também, anualmente, a gente está lá na academia revendo e revendo e fazendo cursos de novo e sempre se reciclando, porque é necessário se reciclar, porque senão a gente esquece e a gente tem que estar sempre com isso muito vivo na nossa cabeça. A gente trabalha com segurança de voo, então não pode ser só aquilo que você viu lá no teu curso e nunca mais pegar no manual. Então, há essa reciclagem, mesmo porque a ANAC exige que seja feita isso. E eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, sobre as carteiras, a revalidação de carteira, que acho que vai ser interessante. Certo, gente? Então, o vídeo foi curtinho, é só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. Continuem colocando as suas dúvidas por Face, por YouTube, que eu faço o próximo vídeo para vocês, quando tiver bastante material e coisas novas, tá bom? Um beijo, sucesso para vocês e até a próxima. Tchau! Tchau!